Deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Suportei meu sofrimento, de face mostrada e riso inteiro Se hoje canto meu lamento, coração cantou primeiro E você não tem direito de calar a minha boca A vida me dói no peito, de uma dor que não é fã Não deixa, deixa eu te ver o que eu penso Essa pena, preciso de mais desabastar Não deixa, deixa, deixa eu te ver o que eu penso Essa pena, preciso de mais desabastar Não deixa, deixa, deixa eu te ver o que eu penso Nessa vida, preciso de mais desabastar